Violeiro Violeiro segura a viola A viola não pode cair Mas o peço apaguei a moçada Quero ver a viola finir No conceito do Brasil inteiro Vou fazer a viola subir Neste samba sertanejo Tem viola e tem pandeiro Tem a voz do nosso peito 100% brasileiro Violeiro segura a viola A viola não pode cair Para o peço apaguei a moçada Quero ver a viola finir No conceito do Brasil inteiro Vou fazer a viola subir Violeiro segura a viola A viola não pode cair Para o peço apaguei a moçada Quero ver a viola finir No conceito do Brasil inteiro Vou fazer a viola finir Para o peço apaguei a moçada A viola é a viola finir A viola é a viola finir E ele virá a viola finir A viola é a viola finir No conceito do Brasil inteiro, vou fazer a viola subir Violairo segura a viola, a viola não pode cair Bate o pé, sapateia, moçada, quero ver a viola finir No conceito do Brasil inteiro, vou fazer a viola subir A viola é pioneira, desde o tempo de Adão A viola representa a bandeira do sertão Violairo segura a viola, a viola não pode cair Bate o pé, sapateia, moçada, quero ver a viola finir No conceito do Brasil inteiro, vou fazer a viola subir Violairo segura a viola, a viola não pode cair Bate o pé, sapateia, moçada, quero ver a viola finir No conceito do Brasil inteiro, vou fazer a viola subir Violairo segura a viola, a viola não pode cair Bate o pé, sapateia, moçada, quero ver a viola finir No conceito do Brasil inteiro, vou fazer a viola subir No conceito do Brasil inteiro, vou fazer a viola subir No conceito do Brasil inteiro